Segundo os dados da SEMPRO, em parceria com o IBGE, o Piauí é o terceiro estado do Nordeste na produção de soja. A previsão de crescimento da produção agrícola do Piauí é de 18,68%. A estimativa de safra é equivalente a 3,27 milhões de toneladas. Um novo recorde no nível da produção agrícola estadual. O milho e a soja, em conjunto, representam 93,8% da produção agrícola do estado. O Piauí é o terceiro do Nordeste na produção de soja. O segundo nordestino na produção de arroz. Terceiro na produção regional de milho. E o quarto na produção regional de feijão. A soja confirma-se como a principal cultura na balança comercial externa do Piauí, com previsão de incremento de 20,97% em relação ao ano anterior. Este desempenho deve-se ao crescimento da produtividade na safra de 2014, uma expansão significativa de 14%. Por outro lado, a área plantada, segundo a estimativa do IBGE, teve crescimento somente de 6,15%, alcançando mais de 665 hectares no primeiro semestre de 2015. A expectativa dos produtores é de um crescimento ainda maior na área dedicada ao produto na próxima safra.